Bom, Rafa, a primeira pergunta é do Toast Player, que tem participado bastante aqui no canal. Ele quer saber como guardar dinheiro de maneira eficiente. Não só tá ativo, mas tá ativo com perguntas boas, né? Porque tem muita gente mandando pergunta, a gente tenta selecionar as perguntas que vão trazer mais valor pro resto da audiência. Tem muitas perguntas específicas que, mais uma vez, às vezes podem solucionar aí o problema de 20, 30% das pessoas, mas a gente tenta sempre selecionar o time de conteúdo pela pergunta que vai trazer mais valor pra vocês. E eu acho que esse tema de guardar dinheiro, de ganhar dinheiro, é fantástico. E eu sou obcecado pela ideia de você fazer dinheiro simplesmente gastando menos. Eu acho que isso é uma coisa que não é debatida o suficiente, a importância de você não gastar o seu dinheiro com merda, a importância de você não gastar o seu dinheiro com coisas triviais que não vão frente aos seus objetivos. E, mais uma vez, respeito quem já tá numa posição boa e que tem condição de almoçar, de jantar num restaurante, de fazer uma viagem, de fazer um programa, mas se você tá construindo um negócio, se você precisa guardar dinheiro, eu sou obcecado pela ideia de você parar de gastar dinheiro com merda, parar de gastar dinheiro com balaquice, com coisas que não vão frente aos seus objetivos. E não só parar de gastar dinheiro, mas também eu acho que todo mundo pode, não precisa, vou até refrasear, ninguém precisa começar do zero. Eu acredito profundamente que qualquer pessoa que faça uma auditoria nas suas coisas que tem em casa, no seu armário, naquelas velharias que você tem, consegue aí criar 500, 1.000, 2.000, 3.000 reais de buginganga, que você pode comercializar na internet, num Mercado Livre, num OLX, e já começar com algum dinheiro guardado pra executar um projeto ou pra fazer alguma coisa que queira fazer. Então, Toast, na minha visão, a melhor maneira de guardar dinheiro é parando de gastar dinheiro com merda, é parando de gastar dinheiro com balaquice, e isso vai no âmbito pessoal, isso vai no âmbito profissional. Se na tua empresa você precisa guardar a caixa, guardar dinheiro pra fazer um investimento que você quer, pra começar uma área nova, pra investir em marketing, a melhor forma que você pode tratar isso é parando de comprar merda, é parando de gastar com coisas triviais, coisas supérfluas. E aqui na gestão da Lince, da Lince Rádio, da Avelar Mídia, eu divido em duas categorias, é binário, como eu gosto de falar. Simplesmente são duas coisas, não tem uma terceira, não tem outros. Ou são gastos estratégicos, que são coisas que vão avançar a empresa frente aos objetivos dela, ou são gastos não estratégicos. E é claro que de vez em quando a gente se permite alguns gastos não estratégicos, a gente já tem bastante folga financeira aqui, as empresas estão indo super bem, mas a ideia é você maximizar os seus gastos estratégicos, que vão te deixar perto do seu objetivo, e minimizar todos os gastos não estratégicos. Essa tática, esse hack, vai pra sua vida pessoal, vai pro seu empreendimento, vai pra qualquer coisa que precise de uma gestão financeira. E o Felipe fica bravo comigo quando eu bato com a mão do relógio. Mas vamos lá, vamos pra segunda pergunta aí.